E para muita gente, vencer a batalha contra a Covid-19 não significa ter a saúde plenamente de volta. Muitas vezes, a doença deixa sequelas. Para ajudar essas pessoas, o Ministério da Saúde e o Hospital Sírio-Libanês criaram um projeto de reabilitação que atua em quatro estados e no Distrito Federal. Aos 60 anos de idade, não bastasse a descoberta recente de um câncer no pulmão, Iracira pegou Covid-19. Ela chegou ao hospital de base quase sem fala e com movimentos reduzidos. Com o atendimento de fisioterapeuta e fonoaudiólogo, já consegue se expressar. Não só as meninas, como os médicos, os enfermeiros, os técnicos, todos eles têm me tratado muito bem. A equipe que atende a Iracira no hospital de base em Brasília faz parte do projeto de reabilitação pós-Covid-19, que além do DF, é executada em outros quatro estados. A iniciativa é do Ministério da Saúde, em parceria com o Hospital Sírio-Libanês. A maioria dos casos são pacientes que sofreram um processo de intubação orotraqueal. Então, todo o trato orotraqueal pode ficar com alteração de sensibilidade, com alteração de mobilidade. E, nesse sentido, o trabalho do fonoaudiólogo é muito pertinente, uma avaliação inicial, para verificar se ele tem algum déficit. Então, um atendimento bem complexo, que a gente tenta evoluir com todas as queixas do paciente, se ele relata que está cansado, que está com falta de ar, ou se ele relata uma fraqueza muscular, a gente trabalha em cima dessas queixas, em cima da avaliação que a gente fez, para conseguir evoluir tudo isso. No projeto, os pacientes recebem ajuda para voltar a respirar sem dificuldades e a fortalecer os músculos. O trabalho da equipe multidisciplinar, que também conta com psicólogos, assistentes sociais e médicos, reduziu em 57% o tempo de internação na UTI do Hospital de Base de Brasília. Felipe, filho de Iracira, comemora a melhora da mãe. Tenho sentido muita firmeza, muita confiança aqui no tratamento dela. A equipe médica, para mim, é excelente, está de parabéns.